O Democrata enfrenta nessa quarta-feira, às oito e meia da noite, o Vila Nova pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O duelo acontece no estádio Castor Cifuentes. É lá no Alçapão do Bonfim em Nova Lima. É, o time da cidade chega embalado por uma vitória fora de casa sobre o Democrata de Sete Lagos por um a zero. Já a Pantera empatou o último jogo contra o Atletique, mas segue líder do grupo. Você, vamos Pantera! Já pensou se a Pantera traz um pontinho lá de Nova Lima? Ou três? Quem sabe?